Um fim de tarde gelado, vento minuando soprando Uma cerne de moinhando, no Santa Fe do Galpão Cerne de um rico queimando, e um pensamento aísmo Saudade amarga no mate, servido só pra mim mesmo Fim de semana nós larguemos a lida, com todo o Deus pra frente a namoro Toquemos gaita, dançamos e cantamos, de quando em vez terceiro marcapouro Eu levo a vida sempre flauteadita, ela é bonita pra quem não faz feio Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Quem me vê nessas bailantas, nem imagina o que eu faço Na solidão das distâncias, dobrando o turno a laço De bota, garrão de poltro, um par de esporas de aço Chapeu grande e desabado, e um mango enfiado no braço Fim de semana nós larguemos a lida, com todo o Deus pra frente a namoro Toquemos gaita, dançamos e cantamos, de quando em vez terceiro marcapouro Eu levo a vida sempre flauteadita, ela é bonita pra quem não faz feio Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Passo a semana lidando, não sobra tempo pra nada Não sei de onde o patrão me arruma tanta empleitada Tem hora pra atar, não pega, não tem hora pra largada Janeiro queima igual fogo, julho branque e adejeada Fim de semana nós larguemos a lida, com todo o Deus pra frente a namoro Toquemos gaita, dançamos e cantamos, de quando em vez terceiro marcapouro Eu levo a vida sempre flauteadita, ela é bonita pra quem não faz feio Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Se eu uso piochas surradas, porque não são domingueiras Mas pra os gastos que me cobram, sempre tenho na jiveira Se o som me manda embora, a lua é minha parceira Pra o campo um pingo que é um raio, e pra os bailes uma botoneira Fim de semana nós larguemos a lida, com todo o Deus pra frente a namoro Toquemos gaita, dançamos e cantamos, de quando em vez terceiro marcapouro Eu levo a vida sempre flauteadita, ela é bonita pra quem não faz feio Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Sou do Rio Grande, de chapéu tapeado, vivo em furquilhado e riba dos arrelhos Música 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 Legenda Adriana Zanotto